Quarta-feira, dia 30, teve um ablito lá, onde o Gi estava humilhando eles, oprimindo, mandando sair no horário pra ir pro sol. Falou pra sair correndo, com a mão na cabeça, tirar a roupa, baixar três vezes, humilhando eles. O que aconteceu? Muitos falaram assim, é pra tirar a roupa, é pra baixar três vezes, então não saiu da minha cela. O que aconteceu? Apanharam 420 homens, porque não se submeteu a essa humilhação e preferiram ficar dentro da cela, que é um direito deles, não querer sair pro sol, eles saem se eles quiserem. Entende? Então eles não estão aceitando isso, porque não há essa necessidade, uma vez que eles já estão presos, já estão pagando pelo que fez, muitos pagando até pelo que não fez. Eles têm três horas de banho de sol nesse horário, se tiver chovendo gelo, eles são obrigados a ficarem debaixo de chuva. Lá tem uma marquise que é proibido ficar debaixo dessa marquise, porém tem presos idosos, tem presos com AIDS, tem presos tuberculosos, tem presos com vários tipos de problemas de saúde, que não pode estar vulneráveis ao tempo dessa forma. Eles vão pra debaixo da marquise, o Giro dá tiro de borracha neles e fica ferido lá dentro, porque se pedir atendimento é castigo. A alimentação da vida estragada, não estão se alimentando devido, às vezes sentem fome, mas não comem por quê? Porque se passa mal, não tem hospital. Não tem hospital. Entendeu? Não tem atendimento pra todos. Eu tô com áudio que o advogado passou com a cliente ontem do que tá acontecendo lá, que ele falou com o cliente dele, vai passar. Vocês podem ouvir? A situação da bateria ontem foi por conta do preso, que tem problema de coração, que foi muito agredido lá dentro e não tinha sido socorrido.